Pronto Mano, esse negócio de transformar os inimigos, velho, é muito bom contra o outro, mano Ele não verificou meu pulso, nem a minha respiração Ele apenas pegou a minha besta e a minha espada e me deixou lá Praticamente inconsciente Falei que o velho estava vivo Posso até jurar que ouvi uma risadinha Ele tem nariz igual ao meu, velho Quando a magia desapareceu, sabia o que ele tinha feito Ele salvou o mundo, mas sem entender a que custo Secas, fome, uma miséria tão grande quanto aquela causada pelos Orcs Eu ainda era o mago de guerra mais velho Com meu último poder abri uma pequena e fraca ruptura Ela tinha suas falhas, eu sei Mas juntos meus dois ex-aprendizes tão imperfeitos poderiam se tornar algo mais Ó Uma dominatrix e um cabeça de abóbora, é isso que eles se tornaram Alguém tem que ser dominado né parceiro Se tornaram algo mais Alguém tem que ser dominado Calma Calma, cadê o negócio Tá aqui, bate, bate Uou, eu quase pulei na lava Peraí que aqui eu vou fazer um combo sinistro Vou tirar esse negócio aqui Olha só Essa vez realmente é um portal Ou uma porta Caralho, os cara vai ter que fazer mó rolé para chegar no... Um negócio aí Pois é, vou deixar a mola com você que eu estou pegando coisas para fazer meme Então é isso Mano, eu estou tentando entender onde está o ponto de proteção Tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui, achei, achei É, dá para pegar eles na primeira escada aqui já A escada... Então, só que tem que tomar cuidado que isso aqui também vai dar... Vai parecer bicho aqui ó E tá tipo bem do lado Isso aqui ó Tem uma porta bem aqui ó É, eles não estão batendo aí É, mas vai vim depois Mas vai vim Hummm E tipo, o foda desse aqui é que está bem do lado ó A gente pode segurar aqui ó Aqui Deixa eu tirar os negócios que eu coloquei lá, peraí O que você colocou lá? Deixa eu ver antes de você tirar O negócio de bater no... girando Melhor colocar aqui que já vai estar todo mundo Ah, tá justo Ui, quase que eu caio É, é bom afunilar também Só que... a gente vai ter mais espaço fazendo aqui na verdade né Não, aqui não dá Seria ótimo se desse... Pô, mas aqui em cima é bom para uns arqueiros hein Pois é, seria maravilhoso Mas... podemos não ter arqueiros, peraí, estamos ali Eu vou colocar... eu coloquei dois por enquanto Suave Nossa, como eu queria que tivesse um negócio para empurrar isso para lava aqui velho Bom, acho que aqui o esquema... Eu vou colocar um negócio de teto aqui Nesse arquinho aqui Aí coloca um slow aqui para nós conseguir acertar os caras Dá para colocar aqui ó Aqui nesse teto aqui Acho que fica muito alto Aqui talvez, nas escadas Coloquei aqui ó Nessas aqui Então, mas vai começar por lá ó Vai começar por aquela rota Isso aqui vem depois É que aqui o arco é espaço de... é Tanto faz, é que o arco vai megafunilar eles É, é verdade, é verdade Pode ser então, pode ser Eu acho que vai pegar todo mundo com duas armadilhas aqui ao invés de três É, é que aqui vai pegar os caras que estão vindo pela porta lá dos fundos E esse aqui vai pegar por essa porta aqui Vou ter que depois copiar esse layout aqui ó Bom, então... Agora Vou colocar uns negócios de freezing Acabei de ver que eu não peguei arma Fodeu Você não pegou a arma? Não Aí é foda Ah vambora, vai que dá Não dá véi Sem arma não é Não, confia, confia Eu confio em você cara Vai lá Cara, se é você que vai pagar eu estou dentro Vambora Acontece, acontece, acontece Ó o bicho vindo mano A minha arma é meu intelecto gente Eu vou ficar aqui xingando eles Ai seu orc feio Vem cá me bater ó Vem, vem, vem Vem cá Acho que dá véi Aqui ó Meu plano é perfeito Você já viu dois no alcançadores brigando? Já vi, estou vendo agora ali inclusive Ai eu falei que dava, me dá o dinheiro Ai eu sou meu E ai passou, sai pneu Agora vai sair da outra, fudeu Vai, vem, vai tomar só um na boca aqui, ó Eu coloquei o negócio de girar ali no outro arco de cima agora Ok Rafael, tem gente passando aqui, Rafael Nessa eu tô de coach Eita porra É, agora tá vindo dois Vai dar sim, gente, confia, vocês têm pouca fé, hein, velho, que isso Confia, velho Que porra, quanta gente Quanta gente Relaxa, parece que eu preciso de mais duzentos, quer dizer, cem Vambora, vambora, ativa aí, armadilha Aí, 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 vai, Rafael Quebra o dedo aí, mas você consegue, velho Aí, foi, mais uma armadilha Bonito, bonito Como é que tá aí, Rafael? Eu tive que virar um ogro, velho Contanto que funcione, velho, não me importa com seus meios Relaxa, agora você coloca o paladino, velho, aí vai te ajudar Vai, Rafael, tá quase Tem pouca gente chegando aí, velho Tem pouca agora 100% sem mana, é isso? É só bater Acredita, velho, vocês têm que confiar, gente Ô, quanto aqui a gente começou? O que, dinheiro? Não, de pontos Sei lá É, ponto é o dinheiro, no caso Ponto de nexus, sei lá Não sei, não sei Porque a gente tá com 25, eu não sei se alguém passou Ah, não, 25, tá certo Tá tudo bem aí, mano? Preciso te dar ajuda O cara tá depois O cara desiste da vida, mano Você tá meio desmotivado, meio pra baixo Nossa, meu Deus Stop, he's already dead Que isso, velho Ah, nem fudendo que eu não ganhei isso Se a gente vai pegar um paladino, mano Agora se liga que a play é de altíssimo nível aqui, hein, ó Ó, ó, ó Olha isso Olha isso Tô olhando Observe isso que vai acontecer aqui, velho Tem que atirar nela, eu acho, pra ativar, né? Que merda Tchau, tenha um bom dia O cara é meio puro puto, só tchau, tenha um bom dia Rapaz, essa aqui é a sua emergência, viu? Essa aqui é a sua emergência, viu? Essa aqui é a sua emergência, viu? Essa armadinha que tá aqui em cima é a sua emergência Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Aceita o peso do Marcelo Martelo Pô, o cara é nem pra dar um soquinho no negócio também, né? Pra ativar a armadilha Aí, aí, tá passando gente aqui, Rafael Força, força Aqui, ó Sai, para de me estudar Oh, não Não Bloqueia com o corpo, bloqueia com o corpo Oh, não Ah, aí, morri também Aí, rende-se aí, rende-se aí que já deu bosta Pariu, mano Ah, confia, vai dar certo Ah, velho O jogo não me deu dinheiro pra colocar um paladino E eu deitar o seu negócio agora Aí, cara Yeah, yeah, yeah Pula, pula, pula Tá, cadê? Tá, vou tirar Talvez, é sério, galera Outra era meme Eu vou tirar a barricada, já que você já tá com barricada Na verdade, eu nem ia usar a barricada, mano Ah, mas vai que precisa Tá bom Então, voltando lá pro lugar que a gente tava montando Já que você tá usando o slow, eu não vou usar meu freeze, não Vou ajudar nas batedoras Ah, vou fazer o seguinte, eu vou começar colocando Vou colocar os dois anões aqui, que são uma ajuda Se é você que vai pagar, eu tô dentro É isso Deixa eu tirar um desses aqui Se bem que eu acho que o meu dá menos dano que o seu, hein Do que? As batedoras Vou colocar o meu um pouco mais pra cá Cadê? Acho que aqui já ativa É, aqui já ativa Agora tem um arma, hein Agora, agora vai, hein Agora vai Aí perde mais rápido Aqui vai tomar chumba, hein Faz a caralho Com licença, o seu tipo é proibido aqui, sabia? Vamos lá, rinha de nó, hein Rinha de nó É, eu derrubo os dois, né Caramba, sai que o dinheiro é meu Um pra cada, velho Um pra cada, eu que paralizei eles Oxi Paralala, lizei eles Paralizei eles Hora de esvaquear Isso vai doer Isso vai doer Foi isso que ele disse No caso de emergência, eu já coloquei um negócio no teto aqui, viu Depois do piche Beleza Olha a pedra Viaja regueiro Ah, como é que é? Vem, é cabeça de gelo Nossa Pergunta, se a gente colocar mola na parte de baixo da escada, será que eles caem depois do arco? Eis uma boa pergunta Eu não tenho mola, Rafael, vou falar pra você Wombo Combo Caveira Eu não sei o que a caveira faz Eu não sei o que a caveira faz, mas eu to pegando Alguém sabe aí, velho? Ó, coloquei aqui, mano Tá pronto pra teste Suave Vem, eu criaturas do inferno Caveira dá uma caveira extra Caralho, o cara simplesmente tacou um foda-se pra gente, cê viu? Vem, eu vi Espera que meu paladino tacou o foda-se pra ele, mas ele se deu Se income Sinta Wow Ah é uma caveira esse, mas só pra quem pega A próxima eu deixo pra tu então Puxi, relaxa Pegou, pegou Uma melhoria mais ou menos Tá em time Justíssimo Bom, não é a melhor das defesas, mas até que é eficaz É ótimo, a gente tá focando só em um lugar Mano, tem alguém que não tá conseguindo passar Ali ó, ali ó Se liga aqui ó Inteligência artificial Mano, eu vou fazer o seguinte Sabe o que eu tava pensando aqui? Fechar essa parte aqui Olha aqui O que? A gente fechava essa parte aqui Com barricada Aí eles teriam que vir por essa escada aqui E aqui dá pra colocar um negócio de pancada Hum Eu coloquei as barrigadas aqui ó Então, acho que é bom Você pode tirar essa mola aqui ó Aí a gente faz isso Tira essas molas aqui ó Retiradas Tem que tirar aqui também né Na real, acho que essas aqui Tem que vir aqui ó Porque senão eles vão querer passar Vai, recalcula Recalcula o trajeto pro pai Vai O que? Não, mas é pra fechada desse aqui também ó Se você colocar só aqui e aqui Você fecha a escada daquele lá E vão ter que dar toda a volta por baixo E vir pra cá Você só precisa de duas barricadas aqui Aqui você tá falando? Não, aqui onde eu tô Aqui onde eu tô Duas barricadas aqui ó Aí você vai fechar o caminho dos dois caras Aí eles vão ter que vir só por uma escada Aqui você tá falando? Isso Isso Aí Aí Vamos ver como vai ser o trajeto Eles tem que dar a volta por baixo Teoricamente Olha lá Aqui tá calculando que eles vão tentar passar por aqui ó Não, tudo bem Mas é que eles estão vindo por a escada aqui de baixo Aí você tem que descer Aí eles vão quebrar essa aí Ou passar pelo meio Aquelas ali você pode tirar Essas daqui de baixo ó Pra não gastar dinheiro à toa Tira essas daqui Você tem alguma coisa de dano de parede aí? Ou o que você tem aí? Eu tenho a batedora aqui também Põe outra aí Só que a minha não dá tanto dano quanto a sua Ela tá no nível inicial Tá bom Eu posso deixar aqui por enquanto Aí depois quando você tiver dinheiro você repõe Suave Vamos ver se funciona Tá Deixa eu ver se tem Tem mais alguma coisa que dá pra pôr Eu vou colocar umas barrigadas aqui ó Pra Evitar né Os gnósticos Os gnósticos vão direto pra barreira Tomara que os anões consigam matar Então É Jogar na lava é meio difícil Matheus Porque a lava é pequena aqui nesse mapa Ela vai cair do outro lado É Bom Eu vou ficar com o dinheiro aqui então Porque aí se precisar repor a barreira Suave Parece que der Eu coloco outro slow ali E outro espinho Vem Venham criaturas do inferno Vão vê É Onde eu estou indo Eles vão tentar destruir a barreira Não vão Tem caminho disponível Não sei por que tentar destruir Olha lá Eles vão batendo a barreira E vão descer Inteligência artificial Isso aí eu tenho que admitir que você lançou a brava Deixa eu dos seus manos lá vai Funcionou o plano sim E aí os caras ali Dando a volta Mano aí o jeito é você encher essa parte aqui do meio de De piche hein mano É o que eu estou tentando Ops não era isso Ih caralho passou um Passou um Subiu aí eu sei que você transformou aí Então não fui eu que transformou Ah que doido Pai jogou tua hora de defesa no Warcraft Respeita minha história Ah Batedora não cai mais nenhuma O que daria pra fazer Colocar mola nessas duas aqui Posso colocar mais batedoras do outro lado Também dá E os caras explosivos Não deu tempo de matar eles antes Não tá de pé ainda Deu dano mas tá de pé Essa aqui também Está bonito isso também Vou tirar Vamos tirar O pues No Depois eu tenho Preda Por que destruiu a barricada, por favor? Tem um bicho aleatório aqui Tem uma moeda lá embaixo Não sei como ele passou Mas enfim Pega uma moeda lá que eu já peguei uma Pode pegar mano Eu já peguei uma E você que ta repondo barricada então Isso eu sou melhor Isso eu sou melhor Ô caralho, coloquei errado Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu vou colocar ele lá embaixo Bombardeiros E Estão indo do outro lado Só que ele já explodiu Tá Que bom é que as flecha pega quando eles encostam ali na barricada também Eu acho que a flecha é ligeiramente melhor que o acido, viu? Eu também acho. É só pra ela pegar de ponta a ponta. É, não é ponta a ponta, mas o alcance é grande. Voltei, voltei, voltei. Mano, eu vou virar um orc. Tá bom. Enquanto você esteja feliz, cara, vira o que você quiser aí. Foi muita hora eu fazer isso, velho. Nossa! Olá, Paladino, você está roubando a câmera, pelo que eu estou vendo, né? Se você não se importa, Paladino, a stream é minha, não sua. Então saia da frente da câmera, obrigado. Paladino, por favor. Paladino, eu sei que você quer a fama, mas dá licença. Oh, caralho. Paladino é uma entrosa do caralho, velho. Tá, deixa eu tirar ele daqui e colocar ele aqui embaixo também. Vou colocar mais umas barrigadas aqui, ó. Boa. Agora o cara veio passar essa escada, velho. Eu coloquei uma barreira aqui, ó, pra emergência. Onde? Aqui, ó. Ah, lá atrás? É, pra emergência. Mas se você fechar tudo... É, eles vão quebrar de correr. É. É só pra atrasar, não é pra impedir, tá ligado? Só pra atrasar. Tem três Paladino putaça agora na escada ali. Acho que essa tela aqui a gente ganha. O que você acha? Vai ser meio difícil a gente perder. Oh, mano, briga aí entre vocês, por favor. Vamos lá, mano. Corredorzinho do dano. Todo mundo que passa aqui toma um pouquinho de dano. Vamos lá. De novo vindo aí, puto. Será que eu consigo atingir ele daqui, mano? Deixa eu ver. Eu falo que meus paladinos em vez de ficar aqui que tá seguro, não. Eles falam que eu vou lá me matar. Acho que eu peguei, hein. Mas é bom. Que deixa eles ainda antes das armadilhas, então... Pô, mas a intenção era ele ficar aqui brigando na armadilha, né, velho? Acho que até morreu. Não, minha intenção... Eu quero moeda! Foda-se! Como que ele saiu vivo? Olha a vida dele. Meu Deus. É, acho que ele não vai sair por muito tempo. Pô, já que vocês querem ficar brigando aqui então nesse caralho, toma uma armadilha aí, ó. Ai... Nossa, morri. Aí eu tolei. Perdemos um anão. Como é que a gente perdeu um anão? Tem arqueiro, né, velho? Caralho, esse anão não consegue brigar um arqueiro, velho? Você pode colocar um anão no topo da escada, onde tá essa... A giratória. Acho que eles acertam lá embaixo. Eu coloquei aqui, ó. É, eu vi antes que você tinha colocado antes. Mas você pode colocar onde a gente tá aqui, no caso. Aqui, ó. Bem aqui mesmo, onde você tava. Acho que eles acertam a bomba lá embaixo. Largue meu paladino! Apontar! Fogo! Aí, agora a flecha vai deitar todo mundo lá. Para de avançar, filha da puta! Fica aqui! Caralho! Mas a Martinha dá dano em você também. Não dá não, velho. Ah, não dá não. É, paladino full putaço, velho. O Leroy Jackins for the win. Realmente, mano. O cara falou... Que... Standing on the ground? F*** standing on the ground. Você vê que o paladino era defensivo porque ele usou espadas de duas mãos, né velho? Então, obviamente, ele se joga, né? A melhor defesa é o ataque, aí ele se pula. Leroy! Leroy! Jackins! God damn you, Leroy! Isso é muito divertido, né? Pelo menos. Tá. 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 É muito divertido, mano. Tá. Tá. Então fica brincando aí que tem armadilha para você te proteger. Está tá até tentando, mano? Está até tentando... Tão divertido esse mapa, adorei ele. Eu acho que a gente podia farmar aqui, né mano? Farmar caveira aqui. Podia ser esse aqui de wave infinita, dava pra deitar tranquilo. Acho que deve ter esse mapa aqui no infinito. Não sei, o layout dele é meio filha da puta, então deve ter. Ah, achei bem ok. Mano, o layout é filha da puta, que a gente fez funneling, né mano? Mas tá certo, é assim que joga. Olha, olha como perto a gente tá do cristal, velho. Ó, se liga agora a play de altíssimo nível desse lado aqui agora. Cadê? Ah, boa. Eles tão dando toda essa volta aqui. Onde a final vai ser com glamour, velho. Ogro. Tem ogro? Cadê? Dois. Tem ogro? Tem ogro? Ai, 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 ai. Sai de mim! Para de me stunnar! O cara de bomba, acho que é do outro lado, né? Perdemos um anão! Sabe, eu gostaria muito de uma poção de vida assim. Eu só gostaria. Não é necessário. Está vindo um cara de bomba! Ae, boa! Tem poção de vida nesse lado aqui, velho! Na primeira escada lá. Nossa, está tendo uma festinha aqui! Está tendo uma festinha aqui, velho! Isso pede para mais um espinha ali então. Eu já coloquei o espinha! Eu adorei isso, velho! Vai tomar no cu! Sai! Da frente! Obrigado! Você viu fogo cruzado ali, né? Cadê? Onde está? Ali, né? Está do outro lado, mas já acabou, né? Tem aqui também embaixo! Ah, vai acabar, velho! Estou triste! É essa última onda, né? É! Sad reaction zone estava tão bom, mano! Não! Não! Vai acabar com o X1! Se chegar lá embaixo, morreu, velho! Fica frio aí! O canal poderia virar só de Orkbus Die! É uma pena que acho que não é muito famoso, né? Pelo menos em live eu não estou vendo muita movimentação de gente nova! Sei lá! Mas é que é engraçado, velho! Mas pelo que eu estou vendo é que tem 17 pessoas! Esquece o que eu falei! Sim, tem movimentação de gente nova! Esquece o que eu falei! Agora o nosso canal é de Orkbus Die! Não sei! Full time streamer! Foda-se! 24 horas, 7 dias por semana! O que você vai pegar? Estou pensando! Eu ia pegar paladinos, mas você é o cara dos paladinos, velho! Pois é! Eu ia pegar a melhora de vida dele, mas é 7 e eu tenho 6! Mano! Esse Forja Moedas parece interessante, velho! Olha o nome do... Do... Da arma! Lançador de Mísseis Anãos! Brabo! Tem um martelo aí! Queria pegar um martelo pra ver qual é! Eu podia pegar esse amuleto de ossos aqui, né? É, eu falei pra você fazer isso aí! Necromancia! Necromancia! É, então! Você que gosta de necromancia... É feito pra vocês! Mas com certeza deve ser aquele cocô, velho! Você tem uma melhoria pra barricada? É... Tenho! Qual que você pegou? De consertar, né? Deixa eu ver... Cadê? Aqui vai gada... Não! Pior que não tenho! Ah não! É... Eu peguei de custo! Ah! Pode ferir! Inclusive eu posso diminuir ainda mais o custo! Peguei barrigada regenerativa, que vai ser bom! Só que agora eu não tenho mais dinheiro! Pior que não, Lucas! Porque a gente não perdeu nenhum ponto nessa, velho! Ah não! Você morreu, né? Perdeu! É, eu morri! Pode ferir! Então é isso! Perdoa o pai! Jamais! Perdoa o pai! Eu vou juntar, porque não tem nada pra fazer! A gente pode ir essa tela de novo, mano! Ué! Se você quiser! Ah! Segue o jogo! Ok! F no chat por essa tela incrível aqui! Ficará no nosso passado, por favor! Não! Esse jogo você sabe fazer telas muito boas de tower defense, velho! Então... Vai vir outras! Até agora essa tá com top 1, velho! Hum! Com certeza! Vamos ver o que nós temos aqui! Sabadaço! Hum... Nossa, mas... Pera, deixa eu olhar o mapa antes de eu escolher! Deixa eu escolher o mapa... Olhar o mapa antes de eu ver! Tá... Só tem um portão... Nossa! Vai ter três portões! Na direita! Um lá no final! Esse aqui na primeira esquerda! E... Será que eles vão vir da escada? Ou vai vir todo mundo no meio? Eita porra! As três voltas estão indo no meio! Rafael, você se montou? Não! Eu tô pensando! Desculpa! Então! Eu acho que a gente vai ter que fazer esse corredor aqui, ó! Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que tem como eles irem pela escada assim, hein mano! Se liga! Eles estão fazendo rota só aqui por baixo! Mas existe a possibilidade deles irem, velho! Só se você bloquear o meio! Ah! A rigada, mano! É o jeito! Não, mas por enquanto a rota deles está vindo só no meio, sério! Presta atenção nos waypoints, os azulzinhos! Deixa eu ver, é só essa porta aqui que... Cadê? Sai aí, raiozinho azul! Beleza, essa porta aqui não mostra o waypoint! Acho que é porque não tem nada por enquanto! Não, mas a outra também tá fechada e ele tá mostrando! Se subir alguém a gente consegue ver no mapa, não consegue? Sim, fica meio apagadinha a parada! Então eu não vou colocar por enquanto, vou deixar um... Um anão aqui em cima! Beleza! E o que mais eu posso fazer por ti? É, aqui do fundo também tem escada, mas o waypoint dela tá marcando o corredor! Se bem que é bem fácil a gente recalcular, é só colocar o... Fechar aqui em cima de barrigada e já era! É, mas tem uma escada lá no final também! E tem que fechar duas! Então eu tô falando aqui! Se fechar os dois eles vão falar... Hum! Então, né? Não tem nada aqui! Vamo ver, vamo ver! Já bottei aqui o corredor, velho! Posso colocar algumas coisas aqui ainda! O que que você quer que eu coloque aqui? Eu não tenho... O que que você tem aí? Vou colocar um... Ah, isso aí... Pode desmontar aqui! Como só dá mais dano, eu vou deixar os meus aqui por enquanto! Depois você repõe com os seus! Suave! Continuem vindo! Bom dia, senhores! Eu me caguei! Essa arma tá dando dano, hein! Nem tá melhorado! Cara, isso que não tá melhorado, imagina quando tiver! Eu vou pegar a melhoria que a granada custa menos pra usar de magia, aí tá bom! Aí realmente! O que é isso? Muito bom! Não tem nada! Quem é que já pode fazer mais detalhado aqui! A fortaleza em números! Eu vou pegar a melhoria de poder! Altíssimo calibre de meme aqui pra fazer depois, velho. Mola, da onde eles vêm do portal, eles vão passar por cima dessa ponte e coloca o batedor em cima pra bater eles no ar. Essa é altíssimo nível. Isso é altíssimo calibre, velho. Bom dia, senhores. Cara, foi um pouco. Tomar com essa fase de liberarquilos, tomara. Ah, e não falei que eles viriam pela escada? Filho da puta, mano. Nossa, já tá terminando de fechar ali, tá de boa. É, um lado só. A bateria da escada que eu cuido aqui, peraixão. Mas um lado já tá bom. Ih, acho que a gente vai tomar dano. E agora não. Easy. Consegue terminar de fechar ali? Um lado eu fechei. Mas o outro eu não vou conseguir não. Ah, só. Eu vou cuidando de colocar coisa no meio. Eita porra. Bom dia. Pega lá o dinheiro. Caralho, esse cara destruiu aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Fucking bombardeiros. Calma, Rafa, não joguei terror não, velho. Nossa, passou muito com o... Meu Deus do céu. Nossa, o cara veio só bombardeiro, velho. Nossa. Então, reset. Não, não, tá de boa. Relaxa, relaxa. Sai, seus merdinha do caralho. Você morreu? Chegou a morrer? Não, não morri não, mas passou o caralho. Passou o caralho. Caralho, mano. Os caralho, que louco, é de barreira, velho. Que porra, tem um rolo compressor aqui, velho. Você viu que passou o rolo compressor? Cara, vê eu não vi não, mano. Eu sou tão esperto. Que porra, você é louco, velho. Pô, eles tão vindo aqui de cima, né? Então... Pai, é só tomar no cu, hein, mano. Acabei de construir essa porra, os caras vai lá e destrói. São orques. Olha aqui, é não. Não. Eu não sei o que eu esperava. Eu vou tirar um dos negócios daqui de baixo, tá? Só para ter de baixo. Eu coloquei um no corredor ali, para dar uma ajuda. Em cima, no caso. É, eu espero que isso se segure mais. Mano, filha essa puta, velho. Nossa, essa wave destruiu a gente, mano. Pô, mas tinha 20 de explosão. Realmente. Tem uma board gun que reduz 50% de cooldown nas armadilhas, aí é braba. Tem que pegar essa. Vou até ficar aqui em cima agora, não sei lá. É, mas ela vem tudo de baixo, por enquanto. Ah, eu tenho um visual aqui. Fica aí que eu tô embaixo. Ah, fica aí. Tem uns vindo em cima, na esquerda. Tem. Combardeiros. Onde, onde? Combardeiros, onde? Não sei, o personagem gritou aqui. É, tem uns vindo aqui. Cadê, cadê, cadê? Caralho, velho. Você controlou ele. Aí você explodiu o barrigado. Eu não tinha o que fazer. Eu pensei que ele ia voltar, né? Mas não, ele decidiu... Ah, quer saber, eu vou atacar a barrigada. Preciso de ajuda aí embaixo? Por enquanto, não. Ah, legal. Eles estão recalculando. O que? Eles estão recalculando. Eles vêm aqui em cima, vêem que tem barrigada e descem. É isso aí, é ideia. Então, o problema é... ... para os explosivos mesmo. Ai, caralho. Ai. Nossa, o cara me snipou mesmo? Acontece. O snipe água, quase sacanagem. Uma snipeada não é gostosa. Mano, essa roupa é muito indecente, gente. Estou amando. Mas eles estão caindo e chegaram a cair na armadilha lá em cima ou tira, você acha? Mano, já sei, velho. Coloca um asa-batedor aqui, ó. Para quando vier os explosivos, eles tomam no cu. Aventou bombardeiros na rota em cima. Aventou bombardeiros na rota em cima ou tira 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 em cima. Aí, ó. Eles vêm, olha... Oh, 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 oh. Não, não, não. Uh, nossa. Isso é uma demais. Eu ainda acho que duas wins é até pouco. Fica em mais. Tá tudo bem embaixo? Precisa ajuda? Não, de boa. O poder polonês está um sucesso. Só está acabando o teto, mas... ... ... ... Tá muito bem aqui Bom, eu percebi que eles tem que continuar aqui no meio Eu to colocando um melhor ainda Nossa, que decepcionante esse Olifer A luz é de eles Coloca mais umas batedoras aqui em cima Eu coloquei tudo aqui em baixo Tudo bem Dá pra colocar um molde Qualquer lugar aqui em cima Pra impedir esses merdinhas Se explodam, cunhada Desculpa Esqueci que eu não posso falar isso Acho que ainda não proibiram essa palavra Acabou que a gente vai ter que falar por libras Acabou que a gente vai ter que falar por libras Acabou que a gente vai ter que falar por libras Engraçado que Dessa vez aqui o meu trabalho Tá sendo defender dos explosivos Nossa, tem um troll aqui, velho O bicho é full vida Peraí, eu to indo aí O bicho não tomou nem dano na armadilha Socorro Vem, vem, vem Foi Você precisa pegar esse anel de transformação Ele é muito bom contra troll Dois troll Eu preciso colocar mais armadilha de dano aqui Isso sim Mano, transformar esses bichos em galinha é a melhor coisa A melhor coisa é esse corredor aqui Olha isso Galinha não toma dano, velho Sinistro Eu vou começar a ficar lá embaixo agora Eu vou começar a ficar lá embaixo agora Eu vou começar a ficar lá embaixo agora Dá um... Acho que aqui já vai estar safe já Eu espero Eu espero Eu espero Com tudo isso É impossível conseguir um copo passar aqui Tá de boa Ou dá pra ficar embaixo É que ele é bem rápido Então às vezes nem dá tempo do negócio de ativar Vamos ver se vai agora Já tá vindo ali um monte de explosivo Eu não vou tentar matar Vamos ver se eles estão Ou você pode matar Eu tô matando Então eu tô descendo Se só tem eles não tem problema Bonito Se eu pegar mais 400 Eu coloco o que tá faltando Se eu pegar mais 400 eu coloco o que tá faltando Não tem o momento não Olha os outros Uma dó Olha só Ah é, vai ser que eu não perdi ainda não Bom, se nada explodiu até agora Então a defesa aqui em cima parece que tá funcionando Ou é porque a gente explodiu os cara antes Não, teve uma segunda rodada Não, teve uma segunda rodada Não, teve uma segunda rodada Ah então Hummm 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 Não cabia outra de pedra então eu coloquei essa De novo Eu coloco Ok, pronto Uma rabanada agora enquanto os orbs voam Porra, rabanada é muito bom hein velho Nunca tinha comido Comi pela primeira vez no ano passado Nossa, eu tomo uma sniper agora hein Putz, sabe o que eu não tinha considerado? Arqueiros aqui em cima podem querer destruir a barrigada Não, não destrói não Tô atacando aqui a barrigada Arqueiro não, mano Aham Eles atirem quem tá lá embaixo No caso são os anões Nossa, quanta coisa de combo na minha tela, meu Deus do céu Hummm Caga grosso Cara, sério tá Parece que eu tô jogando Sei lá Speed Fighter A gente faz assim ó A gente faz assim ó Red ainda mais a passagem deles Agora muda seu anão pra trás da barrigada depois Ou melhor ainda, faz um... Um Z de passagem da barrigada Coloca duas, passo aí Coloca duas, passo, duas, passo Tipo assim ó Peraí, aqui não dá É, no caso... É, não é bem assim Não era isso que você tinha de mentir Não, era tipo colocar duas aqui do lado da outra e você deixa um espaço Tipo você faz tipo um caminho Não, é que aqui não dá por causa disso aqui ó Não dá por causa disso aqui ó Hummm Esse óleo fervente Faz sentido, faz sentido Faz sentido, faz sentido Então você faz uma merda né Deixa eu ver A barrigada aqui em cima E jogo, deixa eu colocar minha armadilha ali velho Qual é a foia mano Se fui procurar minha armadilha Que você beleza Então foi mais de opção A valida E sobra NãoSporra O que você Green Que eu lembro Que eu lembro Eu vou juntar Que eu lembro Quê Eu vi podcast Eu vi orsch É Eu morro Eu amo Eu Wombo Combo, Wombo Combo. Como ousas pular a minha barrigada? Eu não posso mais pegar a porta. Não dá pra pegar a porta. Uh, rapaz! Como assim local invalido do jogo? Nem brincando que não cabe dois desses aqui. Ah, não. Solte o wish. Eu coloquei uma armadilha, hein? Se o cara, se o cara por algum motivo chegar aqui, pronto. Eu coloquei uma armadilha no começo do túnel aqui. Se precisar ativar, ativar muita gente. Deixa eu ver... Você quer colocar uma mola bem aqui? Não tenho mola, velho. Tô com muito dinheiro, velho. Deixa eu colocar mais um slow aqui antes. Hum... Eu coloquei uns anãos aqui atrás, pra caso algum filho da puta passe por nós. Suave. Mano, os caras poder pular o... A barricada, realmente eu não esperava por isso. Ah, mas o cara aqui tá perigoso, hein? Você vê? Mano, passar por esse corredor aqui dá até lag no meu jogo, velho. Eu tô vendo que você tá teleportando de ver esse corredor. Até lag o meu jogo, passar por esse corredor, velho. Bora? Bora. Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Tô fazendo uma lagadinha lá pro Rafael só. Tô fazendo uma lagadinha lá pro Rafael só. Ele é o Russo. Tô de boa. Dá pra jogar. Cuidado, bombardeiros! Ops, não era isso aqui. Pensei em algo lá vem, manda a Braba aí, Fred. Os caras vendo se tem que até virar bolante, isso aí não tem como né, velho. Lance a Braba. Ah, não é que tá funcionando bem isso aqui? Talvez mais slow aqui pra dar tempo de soltar a pedra mais vezes. Foda disso tudo que a gente ainda vai tomar penalidade por causa da armadilha. Foda a defesa. Foda a defesa. Foda-se, gente! Vamos ver isso aqui! Deixar uma barreira perto da porta... Deixar uma barreira perto da porta pra os gnomos possíveis se matar nelas. A ideia do Ifrit aqui Acho que não compensa ai É porque senão eles vão começar a focar o anão e eles vão explodir mais cedo É bom deixar eles morrem para os negócios aqui em cima mesmo e aí fechou Madeira, quer dizer pedra Cara, mataram sua galinha Olha a pedra Viaja regueiro Acho que nunca pensou colocar esse negócio aqui porque eles estão recalculando antes Tem que estar em baixo Eita porra Eita porra Ta tranquilo, ta tranquilo Esse segredo não foi muito confortável O cara virou um ogro com armadura velho É eu vi, na hora que eu pulei ele tava virando Olha a pedra Olha a pedra E água regueiro Se não não se importa, gostaria muito de pegar essa pessoa, obrigado Eu vou lançar Eu vou lançar a braba imediatamente aqui Olha a pedra Olha a pedra Ah, agora vai ser a última Ah, agora vai ser a última Pô, eu estou me divertindo tanto Tudo que é bom Must end É triste Mano, se passar por essa quantidade de anão velho Ai tomar no cu Não, não vai ser Mas foi um desafio Foi um desafio Eu não vou lançar 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 Ah, agora já foi. É. Ah, buguei. Pare! Parem de atacar a distância e venham para a armadilha. Imediatamente. Como ousam ser inteligentes. Junta, 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 junta! Nossa, que bonito isso. Top 10 prazeres da vida. Vai, Pedra, carrega aí, mano. Ai, 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 ai. Ogro, 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 ogro. É só imagina de pedra, pena que não deu pra colocar... Nossa... Eu fudeu, eu fudeu, eu fudeu, eu fudeu não! Rafael, futeu igual um... Ele não passa no túnel! Ah, tem poção de manada, tem poção de manada, ele disse que tem poção de manada! Ele não consegue passar no túnel! Ai, foi, foi, foi! Ui, que susto, velho! Uma pena que não deu pra colocar duas pedras ali em cima, velho! Foi tão bonito! Ai, guardião arqueiro! Ganhei, velho! Deixa eu colocar minha câmera do outro lado, inclusive, porque tá na frente das caras que eu tô ganhando Agora que eu percebi isso Trata da Tesla Enfantando a blunt Não tem não as fr Ambassador Ela está a christinaích Você confiça os bens